Recupera o Guarani, Danilo Sacramento, vai tocando a bola com Cleiton, vai pra cima Cleiton, faz o corte, chega Renato Peixe, bobeira, sobrou pra Cleiton, tirou, balançou! Gol, Guarani, é de Cleiton, camisa número 11, passados 24 minutos deste primeiro tempo, erro de marcação do miolo de zaga da equipe, o toque do Renato Peixe, acabou, na verdade, mais uma vez, facilitando a vida do Cleiton, ele desceu, armou, faz o primeiro corte em cima do Igor, o Renato Peixe dá o toque, ele mesmo, aproveita o rebote, pra tocar na saída do goleiro Saulo, e abrir o marcador aqui do Dario Rodrigues Leite. Vai pro levantamento da entrada do grande ar e o desvio do Danilo Gomes, sobra do Fumagalli, Alemão, cruzamento da grande ar e o desvio do Danilo! Balançou! Gol! De empate do Guaratinguetá! Olha o levantamento do Alemão, desvio inicial de cabeça, e o toque pro fundo da rede, por mais um ângulo, Alemão, na sobra, aparecendo o Jonatas Belusso, pra deixar tudo igual, pede a bola do jogo, pra comemorar de forma bem irreverente, o gol de empate. Alemão! Renato Peixe Levantou na grande ar e o taquinha de cabeça! Balançou! Gol! Do Guaratinguetá! É de Wendel! Alemão ajeita, Renato Peixe levanta na grande área, e o toque de cabeça, por mais um ângulo pra você! O levantamento do Renato Peixe é na medida, e o toque preciso de cabeça! Boleiro Emerson praticamente estático! Boleiro Emerson! Boleiro Emerson! Boleiro Emerson! Boleiro Emerson!